A Behaviour ensinou no Twitter que vai implementar uma das mecânicas mais pedidas para ajudar na sua experiência solo, e várias pessoas já estão questionando, será que isso realmente vai resolver o maior problema do solo kill? O solo em si já é um grande problema para o DBD por alguns motivos. Como nós já fomos mostrados em um dos charts da própria Behaviour, por mais que o DBD seja um party game, a maioria dos jogadores do DBD jogam solo. Então no quesito balanceamento do jogo, os desenvolvedores sempre ficam limitados a fazer mudanças nos killers e nos sobreviventes, devido a experiência caótica do solo kill, e cada mudança por mínima que seja, vai afetar a maioria dos jogadores. Se você bufar muito os killers devido ao problema do SWF, os players que já sofrem jogando sozinhos vão sofrer ainda mais, e se for nerfado o próprio SWF, muito provavelmente o solo também vai ser nerfado junto, o que não é nada bom. Então, claramente nós temos um impasse, e isso faz o DBD ser tão difícil de balancear quanto zerar Elden Ring no controle e no pad de dança ao mesmo tempo. Então, se o solo é um problema central do balanceamento do jogo, e os devs estão suando para deixar o jogo balanceado, o que pra mim é uma missão suicida, está no interesse dos programadores do jogo consertar o solo kill. Dito isso, o maior problema do solo kill, na minha opinião, é a falta de informação ou comunicação com o seu time. Mas profite, essa é a ideia do jogo. Você quer informação, use perks de informação. Os devs queriam que você se sentisse assim mesmo, afobado e com medo. É, chablauzinho, mas os desenvolvedores, eles também esperavam que o jogo fosse um esconde-esconde de terror, e os jogadores transformaram num loop simulator com comunicação via Discord. Bicho, no momento que os jogadores perceberam que a comunicação era a coisa mais importante do jogo, eles sempre que podem jogam entre amigos e em chamada, pois o jogo fica muito mais fácil assim. Mas em contraste a isso, o jogador solo precisa gastar slots de perks para ter informação, não ter sistema de ping e nem de comunicação com os outros players. Isso sem contar com o estereótipo do jogador solo aleatório, que vai fazer a missão dele que você tenha a pior experiência possível na partida. Então, há muito tempo a comunidade já vem pedindo essas duas coisas. Primeiro, uma forma de comunicação entre os jogadores, seja em ping ou por chat de voz. E segundo, informação no HUD que mostra o que cada jogador está fazendo. E se você joga solo, você está com sorte, porque parece que a Birreva escutou. Eles fizeram um post no Twitter, dando a entender que essa atualização do HUD está vindo para o DBD. E pode apostar que já tem gente dizendo que isso não vai ajudar em nada. Clássico fã de DBD. Você com toda certeza já teve uma situação onde está fazendo gerador e um sobrevivente da sua partida solo é enganchado. E daí vem o problema. Como você vai saber se tem alguém indo salvar ele, se nem ele e nem você tiver Kindred? Fica naquela situação chata. Ou ninguém salva o maluco e ele entra no struggle. Ou todo mundo vai salvar ele e o time de sobrevivente perde toda a pressão de gerador, pois não tem ninguém trabalhando como estagiário de mecânica. No mínimo, esse HUD vai te ajudar a decidir o que fazer nesse tipo de situação. Caso todo mundo esteja fazendo gerador, mas você viu que o Jubileiton acabou de parar de fazer gen através do HUD, provavelmente isso significa que ele foi salvar. Então você vai continuar fazendo gen. Isso vai resolver o maior problema do survival solo e consequentemente ajudar no balanceamento do jogo. Não completamente, pois no quesito comunicação ainda vai ficar devendo um pouquinho. Porém, não é como estão dizendo que isso não vai ajudar em nada. Com toda certeza já vai aliviar um pouquinho o problema e diminuir ele pela metade já é um progresso. Então Matias apressa o passo para essa mudança vir logo, pois ela é das boas. Se falando em boas mudanças, eu fiz uma lista com as melhores mudanças do DVD em 2022 no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.